Com faixas em mãos, dezenas de profissionais de educação física se reuniram na Praça Feijó de Sá, popular giradouro. Eles faziam cobranças ao poder público quanto ao retorno das academias. Para esses profissionais, a educação física trabalha diretamente com a saúde das pessoas e deve ser considerado um serviço essencial. Porque a gente sabe que a educação física tem um fator importantíssimo na prevenção de saúde das pessoas. Outro protesto que ocorreu foi na CE-292, que liga os municípios de Juazeiro do Norte a Crato. Motoristas de transportes alternativos ocuparam parte da via para chamar a atenção do governo do estado. Uma das nossas principais solicitações é que ele retome o decreto do dia 4 de julho. O dia secreto ele libera a retomada da atividade do transporte alternativo municipal. Através de nota, o governo do estado disse que não há previsão para a retomada das academias no Cariri. Que a região está em fase de transição e que teria que evoluir até a quarta fase na retomada de economia e ainda assim dependeria de como estariam os casos de covid para saber quanto a essa retomada. Já referente ao transporte alternativo, o governo do estado afirmou que os municípios que estiverem em isolamento social rígido, esse setor continuará restrito devido ao alto índice de aglomeração.